Um salve salve galera do Youtube, aqui é o Yuri Gami do canal Yuri Games, sejam muito bem-vindos ao canal, trazendo mais uma gameplay pra vocês, Paladins foi o jogo escolhido da vez, é isso aí, trazendo mais uma gameplay de Paladins, né, um jogo bem legal, bem legal aí, no primeiro vídeo aí, o pessoal gostou bastante aí, de mais 18 mil visualizações, né, mais de 400 likes, tá muito bom, né, e nós vamos falar aqui, vamos fazer um quadro diferente, né, nós vamos falar de cada um, né, dos livres, pra quem tá começando, então, a gente vai começar aqui, eu fiz a primeira Gameplay com a Kinesa, agora nós vamos usar a Sky, né, a Sky, né, então ela tá com a Maestria 1, eu só joguei aquela duas ou três vezes, sei lá, né, com a Sky, não lembro quantas vezes foram, né, e nós tomamos básico, tudo com o básico dela, bem básico mesmo, né, então, vamos lá, vai lá, a Sky, literalmente, ela é um flanco, né, um flanco, então, a gente vai usar das adagas dela, né, que vem no pulso, que ela ataca aquilo rapidamente, Então, vamos lá, a gente tem a parte de Arsenal, o Arsenal, a gente tem a parte básica dela aqui, essa é a parte pra quem é iniciante, quem não tem nada, né, tem a capa escondida, dura mais 6 segundos, a redução, né, reduz o tempo de recarga de dados, pra quando você recarregar seus dados, né, no braço, bem mais rápido, 3 segundos, os dados tóxicos, né, movimenta-se 45% mais rápido, e quando tiver na camuflagem, né, E o Spectre, aumenta a duração da nuvem de fumaça dela em 2 segundos, certo, e tem afinidade, reduz a recarga dela, quando ela estiver escondida, em 1 segundo, essa é a básica, né, deixa eu cancelar aqui, se você quiser criar um novo Arsenal, você vem aqui e cria, pega um espaço vazio desse qualquer, e tem aqui, ó, a habilidade que você, que tá liberado já pra você comprar, e aqui, acho que você já tem, né, no caso, então, vamos lá, vou voltar, Vou voltar aqui, vou voltar aqui, vou voltar no Arsenal, habilidade, botão direito, botão esquerdo do mouse, né, a besta, besta de pulso, que ao clique, você dispara, né, e causa 200 de dano, por disparo a cada 0,1 segundo, adicional, sai na furtividade, aumenta em 3%, então, se você sair do modo camuflagem, né, que é o F, Uma aumenta em 3%, dardo tóxico, né, que é o direito do mouse, que é o esquerdo do mouse, quer dizer, eu falei ao contrário, o primeiro, o besta de pulso, é o direito, e o esquerdo, né, ou o contrário, não lembra, tá, é que o meu eu troco sempre, tá, não repare, Dispara 3 acertos consecutivos, esse é o direito, no caso, né, são 3 acertos, que causam 10% do dano máximo da vida, e dano de 5, por 5 segundos, quer dizer, ela vai te disparar 3 dardos, sucessivos, 3 dardos seguidos, que causam 10% do máximo de vida, E o dano dela por 5 segundos, daí vai dar o dano em 5 segundos, né, aumentando o dano causado pelas caem em 5% por dardo, então, cada dardo, vai aumentar 5% em cada, cada dardo, tá, reduz a cura, e também, e também, é, a cura em 50%, no caso, por 3 segundos, Escondida, é a habilidade F, é a nossa ex-skill, no caso, ex-skill normais, ganha furtividade por 3 segundos e meio, aproxima-se, de mais dos inimigos, né, quer dizer, você vai estar furtivo, você pode se aproximar dos inimigos, né, e pra poder dar o dano, bem próximo, né, pra dar o dano maior, A nuvem de fumaça é o nosso Q, mais uma de nossas ex-skill, que criou uma nuvem de fumaça, que bloqueia a visão dos inimigos, dentro ou fora dela, quem tiver dentro é pior, durante 5 segundos, Então, a gente já tem um aumento ali, então, a gente vai, e ganha furtividade por 3 segundos após entrar na nuvem, então, após eu entrar na nuvem, eu tenho mais 3 segundos de furtividade, E a nossa ult, ultimate, que é o E, planta uma bomba que causa 3 mil de dano e destrói todos os escudos, então, todos os tanques que tem escudo, né, e todos que usam a habilidade de escudo, vai ter um dano de 3 mil, certo? Então, vamos lá, vamos fazer uma jogatina bem básica da Sky, essa foi a primeira que eu mostrei pra você, Sky, quer dizer, não é a primeira, é a segunda, que a primeira foi aqui nessa, mas eu não entrei em bastante detalhe com ela, Eu vou procurar um jogo aqui, quando eu estiver dentro do jogo, eu volto com a Sky, né, jogando, primeira jogatina do dia, vamos lá pra essa missão, Vamos lá, achamos uma salinha aqui, galera, achamos uma sala, né, e vamos iniciar com a nossa Sky, o que acontece, eu só troquei a roupa dela, a única coisa que eu modifiquei nela, foi a roupa, tá, foi essa aqui, ó, Foi a única coisa que eu desbloquei dela, só pra mudar a aparência, tá, vê se é assim, botar uma roupa mais, meio gay, né, mas tá bom, se ninguém desistir, a gente vai começar a nossa rodada agora, vamos de guarda gélio, então, vamos lá. A batalha está começando. Vamos lá, essa vai ser a nossa jogatina, lembrando, link pra baixar a Paladins na descrição do vídeo, tá, link pra baixar aí, na descrição, Se alguém tiver com dificuldade de instalar a Paladins, tiver com algum tipo de outra dificuldade, deixa aí o seu feedback aí, tiver com dúvida aí, Configuração pra você rodar a Paladins, vou deixar a mínima, configuração mínima, aí na descrição do vídeo, tá, porém, tem aquele detalhe, Tem muita gente que conseguiu configuração inferior ainda do que a mínima, tá bom, então, tá, é, eu vou na Sky básica, como eu falei, tá bom, vamos equipar ela, básica, nosso item, o que eu vou começar, vou começar com escavadeira, Que, seus disparos de arma causam, assim, mais 50% de dano em instaláveis, né, que são nós em instalações, mas, a gente pode também fazer, ó, disparo com mais 5% de dano, então, vou botar os 5% de dano, E quando a gente tá ficando de dano, depois depois, a gente bota a cura, bota outros elementos, ó, essa é, é o nosso F, é a nossa furtividade, que a gente fica invisível, né, O tempo de recarga dela, 14 segundos, e o nosso Q, que e o tempo de recarga de 10 segundos, né, 12, sei lá, mas eu acho que é 10, 까ca mais uma pra ver, Não dá, não dá, não dá, não dá agora Vamos lá Vamos Lembrando Sempre lembrando, gente Vou dar minha luz agora A Sky não é feita pra tancar, certo? Então a gente tem que, ó Flanquear mesmo Aproveitar a rebresca Aproveitar a brecha, sempre voltando, tá? Procurando sempre Ah, morri, ó Primeira morte minha Repararam que ela tem pouco dano de início, ó A gente não tem gold ainda pra comprar nada Lembre que o seu gold Ó, tá no alto da tela, vai passando o tempo Você vai ganhando gold, tá? Vai jogando e vai ganhando gold Dá pra gente colocar um roubo de vida Que fica bem legal pra ela Conforme a gente vai atirando Vai recuperando nossa vida, né? Conforme vai acertando o dano, né? Vai recuperando a vida, no caso Ela é por um range Não muito longo, tá bom? O range dela é bem curto na realidade, ó Ó, tá vendo? Não dá dano nenhum daqui, ó Nessa distância Pra esses tank aqui, nem caro com ela Nossa primeira kill, né? Realmente é uma assist Bom, é aqui o solo também, né? Mas caia sempre assim Nunca você vai direto, tá? Se tivesse dignidade Já teria sido um massacre esse aqui Não, mas toma um descarre Duas assistências, né? No caso, que gera... Ó Opa, morri na granadinha Ó, desgrama Vamo lá Vamo botar aqui Veterano Você cura 400, né? Na sua vida máxima por segundo, então A gente vai colocando ele aqui Veterano A gente vai conversar com a Sakura aqui Tá bom? Build É de acordo com como você quiser a build, tá? De acordo com como você quiser O que você se sentir melhor, né? Mas claro que tu não vai botar uma build de tank Com a Skyner Porque além de não tankar nada Tu não vai perder o dano Mesmo que tenha um sustain Tem, né? Acolhente! 10... 9... 8... 7... 6... 5... Eu não posso dar isso mesmo, olha! O arranjo dela é bem curto, você viu? Loja de trottoueira. Destruir as estruturas primeiro, para a gente poder passar. Sá, é o Dracons de Trâguis! Perdeu, 4 abates né, 2 solados né, solei 2, e 2 mortes, sequencia foi o double kill, né, vamos ver, reduz a redução do controle da aceleração, mas vamos lá, aumento 50% a distância que você vê os alvos e pro próximo funcionamento. Eu não, pra mim o alvo não tem, Nilson, pra mim eu tenho que ir, o meu é close range mesmo, a visão de longe não adianta muito, só adiantaria se tivesse com alguém de long range, né, eu já tenho que chegar perto mesmo por causa do dano, não, não é close mesmo, basicamente não é close, mas é médio, é médio, a distância média, espero eu não estar falando de xera, mas eu creio que sim, olha lá, então, fosse um sniper na vida, Joga aqui nisso, opa, tem que ficar invisível pra fugir, ó, e recuperar minha vida. Tô muito mal, muito mal, mas foi, ah, era só ficar invisível mais um pouquinho, nice, 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 tá com dano bastante legal né, Né, então, depois a gente vai trocar, eu quero ver se eu troco por roubo de vida, né, mantém um sustain, E a gente não perde tanto do nosso dano. Maladinho é um jogo aí que já tá com afinidade bem grande aí com o pessoal aí, ó, super bem grande do pessoal aí, né, e... Ó, vocês vêem que até aqui eu não dou dano nenhum. 56 ainda pra voltar minha ultima, ó, porcentagem dela aí. Seja abatando aí. Tem que ir afastando porque ela, é um papel, né, é um papel, ó, gera sete abaixo da nossa conta aí, se rushar mais um pouco vai, ó. Opa, entra no modo furtividade, tenta recuperar nossa vida aqui um pouquinho, sai, 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 10 segundos, 10 segundos, morreu, sempre uma dessas pega em mim, ó, 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 eu fui pra frente, né, fui pra morte, fui pra direção da base. Vamos ver, não, 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 montaria, eu não vou aumentar, montaria que não, muito, vamos lá, solei 3, né, ó, tô tomando dano e nem chego perto deles, né, pronto, isso aí é ação. Assiste, te ajuda bastante também, tá. Assiste, te ajuda bastante. Assiste, te ajuda bastante. 30 segundos, resta. Olha o lag agora, foi um lag lindo. Ah, eu fiquei preso ali. Nubei, na realidade, ó, ó. Fiquei preso, ó. Tentando isso aí, ó, tumei na realidade. Não sei se a gente aumenta mais alguma coisa. Ah, tomo com a ult, né. E quem tiver com o cu do próximo... Valeu, perdemos. Não foi dessa vez. Perdemos. Vamos pra mais um round. 2 de 2. 2 de 4, quer dizer. 2 de 4, se eu ver. Oito abates, cinco mortes, solei 3, sequência de 3 kills, né, mas... Não vem. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?